Só de pensar em ter um bumbum na lua como o da Ágata, a gente chega a ver estrelas imaginando o esforço. Ela malha uma hora e meia todos os dias e age a joelhos para agachamento e para ficar com a barriga sequinha. São vários tipos de variações diferentes, de estímulos diferentes no treino ou no abdômen, separado por série, né? E são em média 300 abdominais que eu faço aí dividido no treino. E mesmo com tudo isso, as mulheres estão sempre reclamando de uma gordurinha ou outra sobrando. E por isso, para quem quer ir além das atividades físicas convencionais, a novidade para esse verão é esse aparelho aqui, ó, de campo eletromagnético. Segundo sites que cobrem celebridades, bumbum empinados e as barrigas chapadas de Débora Seco, Grazi Massafera e Tayla Yala ficaram mais esculpidos com a ajuda do aparelho. Uma sessão que dura 30 minutos equivale a 20 mil agachamentos ou abdominais. Ele vai trabalhar tanto os músculos abdominais, como dos braços, coxa, interno de coxas, né? E também a parte de panturrilhas. Tanto do ponto de vista estético, ou seja, para melhorar a hipertrofia muscular, o tônus, como também a parte funcional, para reabilitação muscular. Às vezes pós-trauma, às vezes paciente que fica muito tempo acamado, que quer realmente melhorar a movimentação muscular. A Agatha, que é DJ, quer sempre estar em dia com a aparência, fez um pacote com oito sessões. Como eu treino com uma certa intensidade, com muita intensidade, não dá para eu treinar mais que isso. Por quê? Porque eu vou entrar em algum tipo de exaustão, né? Então, a ajuda do aparelho, da tecnologia está aí. Eu consigo treinar, né, o que eu treino normal durante o dia, e lá na clínica, ele potencializar isso. Se eu potencializar, é a melhora do meu tônus muscular, sem o meu corpo ficar fatigado. O preço de cada sessão varia entre 600 e 1.200 reais. Essa tecnologia é recomendada também para atletas em recuperação, mas em especial para quem foge da academia porque não vê resultados rápidos. Afinal, a promessa é de trazer em um mês o resultado que se conseguiria em três meses de malhação. Com certeza, porque ele vai realmente fazer várias contrações, que no dia a dia é difícil você proporcionar essa performance tão boa em tão pouco tempo, e assim, sem ter algum tipo de lesão muscular. Então, ele consegue realmente potencializar, e é lógico, sempre um aliado junto à atividade física e uma dieta. Milagres não existem, mas ainda bem que a tecnologia estética dá uma boa ajudinha. Milagres.